Fala aí galera, bem-vindo a mais um episódio do NetBistalk falando com o mercado, hoje eu trago para a mesa aqui uma grande personalidade, uma grande pessoa, um grande amigo, considerado um dos maiores autoridades do tema de comunicação e negociação, um palestrante profissional e o nosso foco aqui hoje, nesse episódio, é falar um pouco sobre dicas de comunicação, como se portar numa live, como melhorar uma comunicação e uma negociação internamente e externamente. Trago para a mesa hoje Guilherme Miziara, com muita honra, de verdade, agradeço a sua presença, Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro, obrigado pelo seu convite, é uma alegria atender você, aos seus espectadores, sempre aqui conectados a essa ideia e falar da minha alegria de fazer parte desse seleto grupo que você convida, de grandes profissionais e a ideia da nossa conversa é realmente falar sobre técnicas de comunicação para que as pessoas consigam apresentar suas ideias de forma objetiva, de forma interessante, com pensamento organizado e, claro, influenciando a decisão do próximo. Essa é a ideia. Meu, que tema legal, que tema legal. E eu vejo hoje que a comunicação, eu vou começar com uma ideia aqui, até para discutir com o professor, Miziara, comunicação interna dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, eu acho que isso é um fator bastante complicado, eu queria ouvir de você, como é que é hoje essa parte de conteúdo, essa parte de comunicação, eu trabalho com marketing, todo mundo fala que conteúdo é rei, o conteúdo é o negócio, mas eu vejo que não só o conteúdo é importante, essa parte de comunicação, de como transmitir uma ideia, como entender se o outro entendeu, e fala um pouco disso. Vamos lá, muito legal isso que você falou, o marketing tem muito isso do conteúdo ser o rei, não é? Eu acredito que o conteúdo é boa parte daquilo que você vai comunicar, só que se só o conteúdo bastasse, não existiria o professor que sabe muito, mas não sabe passar. Então, todas as pessoas já passaram por algum professor que sabia muito, mas não sabia passar. Então, quando a pessoa fala isso, ela diz que esse professor tinha conteúdo, ele sabia muito, mas não sabia passar. O que é não saber passar? Será que é falta de didática? Às vezes ele usa todo recurso didático e não consegue comunicar. Então, é falta de técnica de comunicação, ou seja, além do conteúdo, que é fundamental, nós temos que ter a forma. A forma, ela molda o nosso conteúdo, a forma que organiza esse conteúdo. Então, quantos conteúdos maravilhosos que as pessoas nem têm acesso? O marketing faz isso, faz você chegar ao conteúdo, mas a pessoa só vai permanecer se o conteúdo for bom. Claro. Mas como ele é apresentado? O que é um bom conteúdo? É um conteúdo que é apresentado de uma forma simples, interessante, organizada. Então, a forma molda o conteúdo. E é fácil entender isso, Mal. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por favor. Imagine que eu chegasse aqui e você falasse, olha, eu vou falar aqui com o Guilherme Miziara, professor e tal, e falasse, vamos lá, Guilherme, fala aí. E eu começasse assim, olha. Olá, Mal. Muito bom estar aqui com você. Quero falar da minha alegria e da minha empolgação de participar do seu podcast. Prometo aqui um encontro leve, dinâmico e prometo que as pessoas nem vão sentir o tempo passar, porque quando é bom, passa rápido, né? Olha só, pode ser que as pessoas tenham desligado. Gente, volta, era só uma simulação. Era só uma simulação. Fantástico, fantástico. 15 segundos eu fiz com que as pessoas desistissem de ouvir a gente, só tendo dito coisas boas, com bom conteúdo. Falei que estava muito feliz, que estava empolgado, que ia ser dinâmico, que o tempo ia passar rápido. E por que as pessoas desistem? Porque elas não ouvem o que eu digo, ou seja, só o conteúdo. Elas ouvem como eu digo. Como você disse. O como. Exatamente. E é isso que prende o telespectador ou o convidado, enfim, é com quem que está recebendo esse conteúdo. Perfeito. E o que é a forma? É a modulação de voz, é a sua expressão corporal, é a sua expressão facial. Muita gente vai só ouvir aqui o nosso áudio. Então a modulação tem que estar boa. Se eu falar num tom monocórdio o tempo inteiro, as pessoas não vão aguentar. O que acontece é que se eu tiver forma versus conteúdo, a forma prevalece. Esse que é o ponto. Ironia é um grande exemplo disso. Se eu falar assim, e aí Mau, você vai no aniversário do Gustavo? Aí você vai falar assim, vou com certeza, pessoa maravilhosa. Estou lá, olha, vai estar lotado. Chega cedo, vai estar lotado. Não vai, por que você não vai? Porque na sua expressão você está me dizendo que não vai. Mas o conteúdo, se você me mandasse isso por WhatsApp, por texto, você ia falar, vou com certeza, uma pessoa maravilhosa, vai estar lotado. Eu ia entender outra coisa. Ou seja, se eu tiver forma versus conteúdo, a forma acaba prevalecendo sobre esse conteúdo. Fantástico. E me diga uma coisa, isso, como é que as pessoas, elas aprendem isso? Existe, é uma forma de aprender? Porque eu acho que a comunicação é uma coisa difícil. Eu acho que conteúdo todo mundo tem, principalmente do lado corporativo. Perfeito. Numa apresentação para a diretoria, ou num PowerPoint, numa reunião. Primeiro que as pessoas ficam desesperadamente com medo, né? É verdade. Muito medo. Isso é real? É verdade? Ou não? Ou tem pessoas que não têm medo? Acho que todo mundo tem medo, não? Sim, eu acredito que a pessoa comprometida tenha medo. Então, medo não é para ser um problema. Ele é um problema se ele virar um pânico, ou seja, a pessoa travar. Mas se a pessoa tiver um certo receio para uma apresentação para a diretoria, para um cliente importante, isso é fundamental. Por quê? Porque o medo é o que te deixa alerta, é o que te deixa conectado. Eu, quando vou fazer uma palestra para 5 mil, 6 mil pessoas, é óbvio que eu estou tenso. Só que eu sei o que tem que fazer. Então, eu fico tenso ali para ficar antenado e conseguir fazer as coisas. Para ficar ligado, né? Ligado. Mas se eu não tiver medo, aí é perigoso. Eu, graças a Deus, quando faço minhas apresentações, eu tenho um retorno muito positivo das minhas turmas, das minhas palestras. Mas aquelas palestras que eu falo assim, poderiam ser melhores, que eu falo assim, eu acho que poderia fazer melhor. As minhas, então, assim, resumindo, as minhas piores palestras foram aquelas que eu entrei muito garantido. Foram aquelas que eu falei, eu estou tranquilo. Aqui eu vou arrependar. Está na mão, está tranquilo. Quando eu me preparo, que eu falo, nossa, a palestra é para um grupo que eu não posso falhar, sai uma maravilha. Por quê? É onde eu estou concentrado. Então, a pessoa que tem receio na hora de falar, ela não deve se culpar por isso. Fernanda Montenegro, Antônio Fagundes, com mais de 60 anos de carreira, dizem que ficam com medo na hora de uma estreia. Por quê? Porque não sabem? Não. É pelo compromisso entregar algo interessante para o seu público. Então, se você não sentir nada, pode ser que você esteja falando apesar do seu público. Então, é bom refletir, porque se você quiser realmente entregar algo genuíno, que faça diferença para o outro, você vai ter esse frio na barriga. Então, eu estou dentro da normalidade. Confesso a você que hoje esse podcast estou um pouco diferente dos meus atuais. Saiu da minha zona de conforto. Mas que bom, estamos aqui para trabalhar em conjunto. Que legal. Guilherme, me diga uma coisa. Me dá algumas dicas de, primeiro, técnicas. As pessoas, existe algum curso? Como é que são essas técnicas? Me dá alguma dica de como a gente pode colaborar com essas pessoas. Existem muitos cursos hoje na área de comunicação. E o que eu entendo do diferencial dos meus cursos é que eu foco sempre no aprendizado do outro. Você comunica para o outro. E muitos cursos hoje falam muito do orador. Eu falo, coloque a mão ali, coloque a mão aqui, fale dessa forma, olhe para não sei onde. E eu não acredito muito nessas técnicas. Eu acho que isso pode deixar até o orador mais seguro. Mas ele não faz com que o público goste do que é apresentado. Então, eu não treino a pessoa para ela conseguir falar. Quando a gente fala do mundo corporativo, porque tem gente realmente que quer só conseguir falar. Mas no mundo corporativo não é assim. Eu tenho que influenciar a decisão do meu interlocutor. Do meu chefe, do meu diretor, do meu potencial cliente. Então, não é só falar. Eu vou pegar uma dica que as pessoas falam, mas para você não fazer. Que é algo que as pessoas falam. Vamos lá. Que muita gente ouve essa dica. Você certamente já ouviu essa dica. O pessoal fala assim, olha, você está nervoso, Mau? Faz o seguinte, quando for falar, olha para um ponto fixo no horizonte. É um dos maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida. Mas a pessoa fala olhando para o horizonte. E aí no final fala, não, mas eu consegui falar. Conseguiu, mas ninguém vai comprar essa ideia. Ninguém vai. Você não sabe como as pessoas reagiram. Claro, claro. Aí não, uma outra que é ainda mais frequente. Que legal. Olhe para uma pessoa simpática a sua ideia. A pessoa fala isso na intenção de te ajudar. Só que imagine que com 20 pessoas numa sala, você fica olhando durante, não durante meia hora. Grava uma pessoa e fica só nela. Um minuto que seja. Um minuto olhando para a pessoa, você constrange a pessoa. Isso que eu ia te falar. A pessoa deve ficar desesperada. Fica desesperada. Fala, nossa, o palestrante está olhando para mim. E os outros ficam sem graça. Fala, meu Deus. Não vou olhar para quem interessa. Não, numa sala de reunião tem os decisores e tem os influenciadores de decisão. Então eu preciso olhar para todo mundo. Por quê? Porque essas pessoas que vão me dar o norte de como está a minha conversa. Então a pessoa que fala para olhar para uma pessoa simpática ou para o horizonte, a intenção dela é positiva, mas ela está pensando só no orador. Eu tenho que pensar em quem vai receber a minha comunicação. Está mandando tirar da frente. Você vai dar a sua... Isso. Tirou da frente. Faz o seu. Faz o seu. Olha para a tela. E faz o seu e vira a página. Esquece que aquele momento é o momento de você transmitir um conteúdo ou uma ideia sensacional. Não é para falar apesar do público. É para falar para o público. Para o público. Perfeito. O público que vai tomar a decisão. Então técnicas interessantes. Eu vou pegar uma que é o maior erro das apresentações no mundo. E o mundo corporativo então está cheio. Eu treino muitas empresas. Eu faço treinamento de hospitais para a área médica, para indústria farmacêutica, bancos. Eu faço assim de forma... Atendo político, atleta, comentarista de televisão. Eu atendo diversos públicos. E eles têm... Já te interrompei só um minutinho. Fica à vontade. Esses públicos têm os mesmos, entre aspas, não problemas, mas as mesmas características? Isso é independente da indústria ou do mercado, todo mundo tem essas características negativas? São coisas similares, mas existem algumas peculiaridades. Você pega, por exemplo, o atleta. O atleta, quando ele vai... Eu vou treinar um atleta para fazer uma palestra. Eu treino, por exemplo, um ultramaratonista. Fiz um treinamento do Rodrigo Minotauri, do Rogério Minotauri, os irmãos Nogueira, que são de luta. Fiz o ultramaratonista é o Márcio Vilar. É um cara que tem quatro recordes no Guinness Book. E qual o problema deles? É que eles têm muito conteúdo, só que eles querem botar todo o conteúdo em meia hora de palestra. E eles estão fazendo uma transição de carreira. Então, um foi fazer comentário na televisão, um foi fazer palestra. Como é que essas pessoas vão organizar o pensamento? Então, eles botam muita coisa. Já na indústria farmacêutica, as pessoas são muito técnicas. Um empreendedor treina pessoas, por exemplo, que vão fazer a apresentação das suas startups em programas de televisão, para ver se os investidores compram. A pessoa quer falar do sonho dela. As pessoas não estão afim de saber do sonho dela. Querem saber se aquilo vai ter retorno. Então, como você vai trazer o interesse do outro? As pessoas não querem saber do seu sonho exatamente, ou do que você planejou, o que você fez. Elas querem saber o que elas ganham. Do lado delas, claro. Do lado delas. E de tabela você ganha. E de tabela, isso volta para você. Isso. Claro. O ponto-chave de uma apresentação, pegando todas essas atuações, seja para um hospital, com um médico falando com um paciente, seja para um empreendedor que vai lá vender o seu projeto para um grupo de investidores, o maior erro nas apresentações mundiais, e aí não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas, é que nove em dez pessoas falham no início da sua apresentação. Ou seja, você que está ouvindo esse podcast, que está assistindo aqui a esse vídeo, esse é o maior erro de todas as apresentações no mundo. Então, nove em dez no mundo. Então, se você está com alguém aí ouvindo, um de vocês está falhando. Nove em dez no mundo. As pessoas começam as suas apresentações contextualizando algo, quando elas deveriam dizer o que o outro ganha. Já que o outro precisa se interessar pelo que é dito, eu tenho que dizer direto qual o objetivo daquela conversa. Como é que nós conversamos a conversa aqui? Se a pessoa depois quiser voltar ao podcast, vai ouvir. Bem, vamos falar aqui de técnica de comunicação, para que você organize o seu pensamento, para que você influencie as pessoas na tomada de decisão. É assim. Mas como é que as pessoas começam normalmente? Contextualizando. Hoje, a gente vai falar de comunicação. Você sabe que a comunicação, desde a Grécia Antiga, é assim, não sei o quê. E as pessoas não sabem o que você vai ganhar. Pensa o seguinte, Mal. Se eu fosse oferecer a você 50% de aumento numa empresa, vou começar a nossa conversa. Como é que eu tenho que começar? Falando isso. Mal, trouxe para você aqui um aumento de 50%. Quero te falar como é que vai ser. E aí depois eu vou te falar as tarefas. E aí você vai falar, pô, legal, deixa eu ouvir. Claro. Mas como é que as pessoas começam? As tarefas. Oi, Mal, eu tenho aqui algumas tarefas que eu queria falar com você. Falar, meu Deus, já vai me dar mais trabalho, pô, não ganha aumento. E no final, fala, se você fizer isso, você vai ter aumento de 50%. Agora, depois de meia hora, imagina isso numa palestra. Claro, claro. Porque numa palestra... Faz todo sentido, todo sentido. Numa palestra, o que a pessoa faz? Ela vai lá, tem gente que foi te ouvir porque gosta de você. E tem gente que fala assim, para que eu quero ouvir sobre comunicação? Eu tenho a responsabilidade de mostrar para a pessoa que ela precisa daquilo. Por quê? Porque para mim é óbvio. Mas como é que o professor costuma fazer? Professor de direito civil, fala como? Gente, vou falar sobre direito civil porque é algo muito importante para a sua carreira. Sempre vai ser, está na grade, né? Claro, faz parte. Então a pessoa fala isso, muito importante. Vou falar sobre marketing digital. Por quê? Porque é muito importante. Estou sabendo. Ok, ok. Então qual é o benefício? Sempre no início da sua fala, qual é o benefício daquela conversa? Se as pessoas gostando, ou seja, você tem que fazer uma pesquisa do público, saber para quem você está falando, elas gostando, elas aceitam que você ganha. O seu ganho é sempre de tabela. Então não dá para contar a história. Não dá para construir um raciocínio com alguém. Sabe por quê? Porque a pessoa não sabe o final da história. Como é que você vai concluir o raciocínio? Eu vou trazer um exemplo só para a gente ir para a sua outra pergunta. Não, por favor, traga vários, está muito interessante. Imagine o seguinte. Gente, vocês imaginam, eu que estou fazendo essa série de podcasts, com muitas falhas, obviamente, tendo uma aula de um professor de comunicação. É demais, não? Obrigado, Guilherme. Vamos lá. Estou aprendendo bastante. Puxa vida. Estou aprendendo muito com você. Uma aula. Vamos lá. Então, assim, vou pegar um exemplo que o pessoal vai se identificar. Vamos lá. Você está lá no YouTube, por exemplo. Está lá numa rede lá, vendo o vídeo, rodando lá. Está vendo o que você vai escolher para ver. E aí tem uma chamada assim. Sobremesa maravilhosa para fazer no final de semana. Sobremesa maravilhosa para fazer no final de semana. Um vídeo de 10 minutos. Eu quero saber de você, Mau, qual é o primeiro quadro que aparece? Qual é a primeira imagem desse vídeo de 10 minutos? Imagina que seja a sobremesa pronta. Pronto, perfeito. Sobremesa pronta. E aí me tem interesse em assistir ou não. Se eu gostar, assisto a 10 minutos de vídeo. Mas não é assim que as pessoas fazem a apresentação corporativa. Vai falando como é. Mau, olha só, trouxe para você aqui, para os seus convidados, uma sobremesa maravilhosa para fazer no final de semana. E vou falar qual é. Anota aí. Oito ovos. Aí a pessoa, mas é o quê? Não, calma, Mau, não me interrompe não, que eu estou aqui no meio do raciocínio. É um litro de leite. Aí você fala, mas, ah, meu Deus, Mau vai ficar me interrompendo agora. Mau, deixa eu terminar o raciocínio. E a pessoa fica brigando com o chefe. Fala, deixa eu terminar o raciocínio. E o cara fala, mas não tem raciocínio. E tem, deixa eu terminar. Tem para ele. Ou seja, não é possível construir um raciocínio com alguém que não saiba o destino. Claro. Por isso, eu tenho que falar da sobremesa e depois falar dos ingredientes. Assim como uma apresentação. As pessoas, numa apresentação corporativa, não querem saber o que você vai apresentar. Elas querem saber como você vai chegar a esse resultado. Então, se você vai ter um aumento de 20% na receita da empresa, isso tem que ser o primeiro argumento, não o último. Mas as pessoas, nove e dez. Estão contando a historinha até para chegar a... Contexto. Contexto. Pandemia. Crise. Oportunidade. Já dormi, pô. Já dormi. Então, direcionar é fundamental. A literatura chama isso de framing. É o enquadramento. É você direcionar qual é a conversa. E isso que capta o cara... A falar, opa, vai ser legal. Eu quero ver. Como? Tipo, vou aumentar o seu salário em 50%. Imagine que seja essa a chamada. Já falou. Eu quero saber? Como? Me fala como. Vou reduzir os custos da nossa área. Como? Vou reduzir em 12% os custos extra da nossa área. Como? As pessoas não querem saber como, elas não querem saber o quê. Porque se elas quisessem... Aí, pessoal, mas eu vou contar o final do filme? E a minha resposta é... Se saber o final do filme fizesse alguém não ir ao cinema, Titanic não seria um recorde de bilheteria. Fantástico. Fantástico. Fantástico, cara. O comunicador tem algum soft skill que ele precisa ser melhorado? Como é que é essa parte de soft skill? Tem cara que é mais fácil para aprender? Tem cara que é mais difícil? Isso é meio da personalidade? Você falou de treinamento. Treinamento é fundamental. Todo mundo sabe tirar... Técnicas. Técnicas. Todo mundo sabe tirar foto. Todo mundo consegue... Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Porque, assim, o exemplo que eu quero trazer é que todo mundo sabe tirar foto. Mas uma foto profissional é diferente de uma foto amadora. Claro. Quem já fez técnicas de comunicação. Marketing digital. Se a pessoa chegar lá para fazer, ela consegue fazer. De uma forma ruim. Mas consegue. Se eu souber técnicas, eu vou gastar menos recursos para conseguir atingir mais. Claro. Então, assim, se eu quiser fazer uma divulgação de um curso meu na internet, eu sozinho. Eu não tenho nenhuma habilidade. Vou fazer. Vou atingir alguém? Pode ser que sim. Quem conhece vai conseguir atingir mais. Eu posso dar sorte de atingir algumas pessoas? Posso. Mas quem conhece vai atingir mais vezes. Muito mais, claro. Então, é a mesma coisa com a comunicação. Só que as pessoas associam comunicar bem com ser cara de pau. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem mais facilidade se você for mais extrovertido. Isso aí é verdade. Mas tem a ver com estrutura. Como iniciar a minha fala? Como conduzir? Como argumentar para públicos diferentes? Como concluir a minha apresentação? Qual a melhor forma de comunicar aquele conteúdo? A adequação de linguagem? Então, o foco das técnicas é muito mais em quem recebe. Assim como o marketing faz. Muito mais em quem recebe do que no que eu acho como importante para mim. Então, a minha adequação, as minhas turmas, por exemplo, elas são pequenas. Por quê? Porque eu, quando eu faço turmas e não palestras, porque eu preciso identificar qual o perfil de cada aluno. Eu tenho que fazer um treinamento individual. Claro, saber para quem é que vai te ouvir. Isso. Só que as pessoas não. Elas acham que ser cara de pau quer falar bem. Gente, o cara de pau, ele só é um corajoso e tem uma grande chance de falar uma besteira. Então, assim, falar uma besteira com segurança aí que você quer, seja cara de pau. Uma vez o cara falou assim, professor, eu não preciso do seu treinamento. Falei, por quê? Ele falou, porque eu sou a maior cara de pau. Falei, eu tenho medo de você. Claro. Eu tenho medo de você. Porque você acha que falar apesar do público é falar bem. Não, eu falo para o público. Então, o tímido pode ser extremamente organizado, estruturado, porque não é show que nós estamos falando. Estamos falando de influência, de entendimento. Então, o foco é no outro. Por isso que as pessoas com mais dificuldade, mais facilidade, podem aprender. É claro que tem gente que vai ter que executar mais, exercitar mais, assim como uma academia. Se eu for para a academia com um primo meu e ele tiver uma genética melhor que a minha, como é que as pessoas falam o nome de genética? Genética é quando a pessoa vai e você não vai, né? Fala, nossa, falando que tem a genética, ótimo. Eu vou só quarta-feira e ele vai todos os dias. Assim é a genética. Mas vamos botar... A minha genética é ruim, a dele é tão boa, né? A dele é ótimo. É meu primo, mas ele tem a genética ótima. A genética é maravilhosa. É, eu vou toda quarta-feira, ele vai todos os dias até o clube de sábado e domingo. Entendi, claro, claro. Essa é a genética. Mas vamos botar que eu fosse todos os dias e ele tivesse um resultado melhor. O que eu vou ter que fazer? Malhar dois meses e você vai botar ele malhar um. É assim que funciona. Entendi. Em qualquer habilidade do mundo. Então, não tem essa. Se eu pegar aqui qualquer pessoa aqui no estúdio e botar para jogar vôlei durante oito horas por dia, durante seis meses, não vai ser seleção brasileira. Mas vai aprender. Ela vai ser melhor do que qualquer pessoa aqui que não tenha treinamento. Fantástico. É a mesma coisa. Então, não é para ser o melhor do mundo. Porque às vezes, ah, mas você é o Cristiano Ronaldo. Não, não é essa a ideia. É você ser excelente. Não precisa ser o melhor do mundo. Vai ser um excelente orador se você conhecer as técnicas de comunicação, podendo, de repente, ser o melhor do mundo. Muito bom. Que aula. Muito obrigado. Digo uma coisa. Pandemia, todo mundo em casa, milhões de lives, calls o dia inteiro, as pessoas vão bandendo de calls. Existe alguma técnica para a call? Acho que isso é importante, porque todo mundo hoje tem call. Existem algumas formas de melhorar essa comunicação através de uma tela ou não? Sim, nós temos algumas ideias. O que acontece é, mesmo fora de pandemia, as pessoas vão cada vez mais fazer esses encontros online. Antes, eu tinha que fazer uma viagem para ter uma reunião, saia do Rio, vinha para São Paulo e depois voltava. E num dia, quando hoje eu consigo fazer isso, e as pessoas vão te falar, não, tem que ser presencial. E hoje acham melhor não ser presencial. Então, mudou aí a cabeça também. A dica é porque eu preciso entender que existem outros estímulos, então, assim, a pessoa tem mais dificuldade de concentração, porque está só numa telinha, aqui a gente está no estúdio. Tem o cachorro passando embaixo, a filha, a empregada derrubou o vaso. Acontece alguma coisa, alguém grita, tem a furadeira no andar de cima. Então, é isso. O que eu posso fazer? O que está sob meu controle? Então, algumas dicas. Duas dicas principais. A primeira é o cuidado com o fundo que você vai usar, o fundo de tela. O fundo de tela que eu digo, o que está atrás de você, o plano de fundo. O background da tela. O background, exatamente. Esse plano ali de fundo. O que a pessoa faz? É deixar o mais neutro possível. O mais neutro possível que eu digo, eu posso ter vários elementos, desde que eles não sejam intermitentes. Por exemplo, você botar um relógio que fica mudando, fica complicado. Ele acaba virando ponto focal? Isso. As pessoas têm um termo chamado paramensagem na comunicação. Então, tem a mensagem principal e a mensagem paralela, que é chamada de paramensagem. E a paramensagem, ela chama mais atenção que a mensagem principal. Então, se ele estiver falando ali, piscar a tela, quem estiver assistindo ao vídeo vai ver que a tela piscou. Por quê? O que é mais importante? Nosso conteúdo relevante para a vida da pessoa ou a tela piscando? É a tela piscando. Então, qualquer... Passou o seu filho ali atrás, a pessoa vai olhar o filho passando. A cortina mexeu. Então, assim, olha de novo. Então, está parado? Está ali? Está fechada a janela? Você vira o ponto de atendimento. Porque você ali vai movimentar e o resto está estático. Mas se tiver qualquer coisa mexendo e você ali parado ou competindo com você, fica mais difícil. É só pensar na apresentação corporativa. A pessoa está lá, passa o slide, passa a tela. As pessoas olham para a tela, mesmo que seja um slide que já tenham visto. Ou seja, se apagar a tela, se entrar a tela, se voltar, a pessoa vai olhar. Você está em uma sala, entra alguém. Você olha quem entrou. Você olha quem entrou. Por que você leu quem entrou, se o ponto mais importante é aquele? O professor fala, gente, agora a parte mais importante do nosso treinamento. E entra alguém. A pessoa faz o quê? Olha para a pessoa. Olha para a pessoa, claro. E esse é o ponto mais importante do treinamento. Então, o cuidado com o que fica ali atrás. E nesse momento, o que se faz? Então, primeiro a gente vai fazer o possível para não acontecer. Esse é o seu exemplo. Eu estou lá e atravessou. Estou aqui na sala de reunião. Vou falar da parte principal do investimento no meu projeto. Senhores, o investimento necessário será. Passa um passarinho. Entra alguém. Vamos lá. Entrou alguém na sala. Oi, tudo bom? Não, fica à vontade. Por favor. Não, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A gente está falando aqui sobre o investimento. A gente falou que... Eu retomo o que foi dito. Qual o conceito? Eu só posso falar da coisa principal. Quando o foco estiver em mim. O foco total em você. Não posso falar qualquer coisa durante o ruído. Ou seja, ruído na comunicação. Então, alguém entrou servindo um cafezinho. Pessoal, vamos dar uma pausa para o café? E a pessoa fala, não. Pode falar enquanto estou tomando café. O que você vai fazer? Então, eu estava falando aqui sobre o projeto. Então, só recapitulando. Você vai recapitular. Porque se você recapitular e a pessoa prestar atenção, Então, ótimo. Reforçou. Se não, não tem problema. O que não pode? Trazer um ponto novo na hora que a pessoa não prestar atenção. E muita gente ignora. Então, caiu o negócio. Parou. Parou. O que eu fiz uma vez? Fui fazer uma reunião e a pessoa foi lá. Era lá no Rio. Era um prédio de frente para o aeroporto Santos Dumont. Uma vista bem bonita que tem. Bem bonita. O que a pessoa tem que fazer? Tem que mostrar a vista. Que muitas empresas ficam. Lugares que têm uma vista muito bonita. Um prédio muito alto em São Paulo. Com uma vista bonita. Então, tem vários lugares. Vou pegar um exemplo. Aí a pessoa vai lá, me mostra a vista. Eu olho e falo. Nossa, deve ser caro aqui. Penso. E depois a pessoa me bota sentado de costas para a vista. Por quê? Porque a pessoa está acostumada com a vista. E eu não estou. Mas o que a pessoa fez lá no Rio? A pessoa me botou de frente para a vista. Ah, pronto. Virou um cenário para você. Meu Deus. Virou um cenário. O avião ia subindo assim. Câmera lenta assim. Ou seja, a pessoa falando e se olhando. Aquele negócio. Quando acabou, eu desci. Eu estava com um amigo meu. Eu desci. Ele falou. E aí, Misearo. O que você leva? Ele falou. Eu falei. Olha, honestamente, eu levo três latãs, dois gols e um azul. É tudo o que eu levo. Sei lá. Sei lá. Eu sei quantos aviões decolaram, mas assim, a reunião em si, qualquer coisa pode chamar a atenção. Então, esse é um ponto-chave. O background ali, você falou, o pano de fundo. E outro ponto que é fundamental e muita gente fala, até profissionais da área de comunicação, as pessoas acabam olhando para a tela do computador quando deveriam olhar para a câmera do computador. Quando a gente fala, a gente não está se olhando. Eu aqui não estou me vendo agora. Estou olhando para você. Então, a conexão visual é importante. Imagine que, a partir de agora, eu só ficasse olhando assim, falando com você. Por mais que eu tenha o mesmo conteúdo e a mesma forma de comunicar, vai incomodar você e os colegas que estão assistindo. Com certeza. Então, é o mesmo conteúdo. Eu vou até me sentir desprestigiado. Desprestigiado. Então, assim, o contato visual, ele não tem só a função da leitura das pessoas, mas também a função da conexão visual. Então, quando eu olho... Você já conversou na rua com alguém usando óculos escuros? Parece que a pessoa não está te olhando. Então, na câmera, é a mesma coisa. Quando eu olho para a câmera, eu não estou olhando exatamente as pessoas, mas elas se sentem observadas. Então, deixar a pessoa conectada é fundamental. Muitos profissionais usam dois monitores. E aí, tendem a falar olhando para um dos monitores. Você está aqui. A apresentação e outra câmera e ele fica de lado. Fica de lado. E aí, pessoal, eu não estou gostando muito. Por quê? Porque não é só o conteúdo. É a forma associada ao conteúdo. E o contato visual é uma das ferramentas mais poderosas para a gente conectar as pessoas. Eu volto ao exemplo que você trouxe. Imagine que tivéssemos aqui duas pessoas. Você, o presidente do grupo. E você trouxe aqui a sua diretora. E durante toda a minha conversa, eu só olhasse para você. Claro. Quando eu saísse, e você adorou o projeto. A diretora e a... Quando eu saísse, você falava, e aí, o que você achou? Mais ou menos. É, não sei. Aí você falava, por que você não gostou? Como não tem argumento, o que a pessoa fala? Não sei, meu santo não bateu, não. Meu santo não bateu. Algo me diz que não está legal. Algo me diz, um feeling. Ou seja, qualquer argumento vai fazer a pessoa assistir. E quando você olha, você envolve os dois na conversa. E se você não gostou muito, ela fala assim, mas eu gostei. Mas eu gostei. Aí você fala, é, de repente... Ou seja, aí o conteúdo foi transmitido. E aí, obviamente, vai ser analisado se o conteúdo foi positivo ou não. Porque você é o decisor. Mas, numa reunião, nós temos os influenciadores de decisão. Que podem ser pessoas com cargos menores. Por exemplo, se você fosse o diretor de recursos humanos. E ali tivesse uma estagiária. E eu só olhasse para você. Quando eu saísse, você ia perguntar, e aí, bom esse rapaz, né? Ela ia falar assim, gostei mais do de ontem. E aí, você que já estava com a decisão tomada, você vai rever a sua possibilidade. Loja tem isso. Pensando de atendimento, eu chego com a minha esposa numa loja. Se a vendedora só olha para ela, eu me sinto ignorado. Eu quero ir embora da loja. Mas se eu sou parte, se eu entro, e a vendedora fala, não, senta aqui, ela vai experimentar. Vou pedir para ela vir aqui para te mostrar. Espera aqui. Você quer uma água, está passando o jogo, quer um café. Eu falo, eu quero morar nessa loja. Como é que faz? Dá para morar? Vem todo dia aqui? Dá para vir todo dia? Aí, já entra um pouco da parte que eu faço, que é o Customer Experience, a experiência do cliente. Perfeito. E a comunicação tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu prefiro numa loja que tem um banquinho de 50 reais para eu sentar, porque eu estou há três horas no shopping, do que uma loja que eu fique em pé. Por quê? Já que eu não vou comprar. Porque eu não sou decisor, mas sou influenciador de decisão. A comunicação está em tudo. Está em como a pessoa vai te abordar, como ela te dá o bom dia. Ela dá bom dia sorrindo? Porque bom dia tem que ter cara de bom dia. Esse é o bom dia. Um dia eu fui tomar um café lá no centro do Rio, sábado, sete horas da manhã. Entrei e falei, bom dia. O cara falou assim, bom dia. Bom dia. Ele disse, bom dia. Mas pensou o quê? Morra. Morra. Sabe, você já está de brincadeira com a minha cara? Você já olha assim. Fala, porra, cara. Puta, que fantástico. Então, foi uma coisa... Você sabe que você me deu um insight, cara. Você estava fazendo uma coisa muito errada. Muito, muito, muito errado. E você me deu um insight legal. Eu ando de moto, não sei se você sabe. Sim. E eu gravo algumas lives, né? E o meu quarto... Eu tenho um quartinho na minha casa, que é um quarto destinado a ter uma bateria no quarto, uma bateria eletrônica. Eu tenho um computador e eu gravo as minhas lives. Eu tenho até aquele... Sim. O ring light. O ring light lá, né? Eu me sinto uma estrela. E atrás de mim, eu coloquei na minha parede, que nem quarto de adolescente, todas as placas que eu vou viajar, né? Então, eu trago uma placa. Legal. Essa da Rota 66, essa da saída onde. E a parede ficou lotada de placas. E eu uso as placas como background. Então, se você... Não deve ser uma coisa boa, porque tem muita placa bonita. Sim. Então, provavelmente, quem está me assistindo está olhando a placa, não é? Então, é um risco... É uma pergunta. É um risco. Se ela reforçar muito o seu conteúdo, tudo bem. Se for uma coisa associada... É associada, mas são lindas e com detalhes brilhantes. O cara está olhando a placa. A luz da comunicação... Eu acho que fica mais bonito, tá? Não estou querendo fazer uma crítica a quem faz. Muita gente faz, porque às vezes fica mais bonito. Mas eu quero convidar a pessoa que está assistindo o nosso vídeo e ouvindo, o nosso podcast, a refletir-se, enquanto vê uma matéria jornalística na televisão, se também olha quais são os títulos dos livros dos jornalistas ali atrás. Se as pessoas olham... Eu olho. Eu também. Então, pode ser que muita gente faça. Até o filho... Ele vai falando, eu vou olhando os livros, eu já li aqui, eu já li aqui. Esse cara tem uma capacidade de X e Z. Tem essa linha, tem um perfil. Então, assim, se ele quer reforçar... Tudo bem, mas olha, a gente está perdendo a notícia. Então, se é 100% concentração... Mas quando a gente fala de bateria, fala de música, a gente fala de uma experiência, e não exatamente de uma concentração total. Então, existem elementos ali que podem ser considerados reforçando o conteúdo. Então, se tivesse uma coisa piscando... Aí não seria... Aí complica, porque chama muita atenção. Se for uma placa, a pessoa vai olhar e depois ela volta a você. Não é uma, são várias. Ela olha aquilo, mas se você fizer um negócio de um minuto, aí a pessoa pode se perder. Mas se for uma coisa longa, pode ser que ela depois já adeque ali e já entenda que faz parte do cenário. E o mundo escrito? Como é que é essa comunicação escrita? Porque a comunicação escrita, a pessoa, se ela está bem, ela entende de uma forma. Se ela está mal, ela pode entender de outra. Como é que é essa comunicação escrita? Eu vou pegar a ideia de... E-mail, chat, como é que é? É, bem, a gente tem várias possibilidades. Eu vou pegar o que as pessoas mais usam, pegando a ideia do e-mail e o WhatsApp. O WhatsApp, por exemplo. São ferramentas ali que as pessoas usam muito. Tem o chat corporativo também, ali as mensagens. O ponto ali do chat e do WhatsApp e do e-mail é que eles têm muito ruído de comunicação. Por quê? Porque as pessoas não ouvem o que você diz, elas ouvem como você diz. A forma associada ao conteúdo. E ali o WhatsApp, por exemplo, sem ser áudio, se for só o texto, só tem o conteúdo. Então as pessoas entendem coisas diferentes. Eu vou trazer aqui um exemplo para a gente refletir. Imagine que eu mande uma mensagem para você assim. Mal, eu não disse que a Mara errou. Uma mensagem de texto simples, curta. As pessoas normalmente não pontuam nesse chat, no WhatsApp, não pontuam. Então assim, mal, vírgula, eu não disse que a Mara errou. Tranquilo, uma coisa simples. Você pode entender de três formas diferentes. Pode entender assim, mal, eu não disse que a Mara errou. Ou seja, eu não falei isso. Não foi isso que eu disse. Ou você pode entender, mal, eu não disse que a Mara errou. Eu não te falei, tinha te dito. Ou você pode entender assim, mal, eu não disse que a Mara errou. Foi outra pessoa. Ou seja, se numa frase curtíssima dessa, você tem três interpretações, e tem mais, só falei três. Imagina a sua reunião de uma hora, uma hora e meia. O que pode acontecer se o seu conteúdo não for impactado pela forma. Por isso tanto ruído. Para provar que a forma, aquilo que a gente falou, ela molda o conteúdo. A ironia é um grande exemplo, né? A ironia é um grande exemplo. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Por quê? Porque ela lê a sua forma e não exatamente o conteúdo. E o comunicador tem certeza que aquela informação estava perfeita. Ela lá, ela fala, eu falei, eu disse... Estava escrito lá, bom. Eu não disse que a Mara errou, está aqui. Eu não disse que a Mara errou, estou te falando, está escrito. Falei, então, mas eu entendi que você não disse que a Mara errou. Que coisa legal. O texto tem muito disso. Por isso que sempre que posso, no WhatsApp, eu mando um áudio. Por quê? Porque eu não tenho uma expressão facial nem corporal, que são dois elementos da forma. Mas tem o terceiro, que é o tom de voz. Então, você vai falar, Mara, eu não disse que a Mara errou. Está claríssimo. Agora, ficou muito mais claro. Ah, Gre, pode ter erro? Pode, mas eu minimizo. Não é garantir o entendimento, mas é minimizar. E aí, nos erros, a gente tem vários. Eu queria só citar mais um, já que você trouxe. Nossa, que legal, cara. Ah, tem muita gente que usa siglas. Tem um termo aqui, só resumindo um ponto importante, é que você falou dessas falhas. Tem um termo chamado de maldição do conhecimento. Esse termo foi cunhado por um professor da escola de Harvard, chamado Steven Arthur Pinker. Ele cunhou um termo chamado maldição do conhecimento. O que é maldição do conhecimento? É quando você sabe muito sobre um tema que você perdeu a noção do que é básico para os outros. Ou seja, você acha que todo mundo domina. Todo mundo está muito próximo a você, ao tema. Isso, em relação ao tal tema. Então, você conhece coisas de marketing? Isso em tecnologia é uma realidade que eu te falo, realidade 100%. Marketing, finanças, tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Todo mundo acha. São coisas. Direito, área do direito, que eu atendo bastante. A pessoa usa termos que a pessoa não conhece. Então, assim, quais são os termos que a gente falha? Sofre da maldição do conhecimento. Todos falham, então tem que ter muito cuidado. Siglas, termos técnicos e palavras em outros idiomas, estrangeirismos. Então, a pessoa usa uma sigla. Eu falei assim, você quer ir para o PDV? E o cara falou, quero. Só que eu queria falar plano de demissão voluntária, entendeu? Eu quero ponto de venda. O que é PDV? Depende de como a pessoa vai, qual é o meio que ela vive. Se for profissional de recursos humanos, programa de demissão voluntária faz mais sentido. Se for alguém na área comercial, ponto de venda faz mais sentido. Termos técnicos. Um advogado já chegou para mim e falou assim, Miziara. Eu falei, como é que está o andamento do meu processo? Ele falou, Miziara, não vai ter jeito não. A gente vai ter que executar o cara. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Você está louco. Pelo amor de Deus, vamos resolver. Ele falou, não, executar é o que o juiz mandou fazer. Eu falei, ah, tá, meu Deus. Isso que sim. Então, execução pode ser interpretada de uma forma diferente. E termos de outro idioma. Esse é o campeão de problemas. Eu vou trazer aqui uma pergunta que um aluno me fez outro dia, só para compartilhar contigo. E isso, nossa, eu já posso imaginar, porque isso em tecnologia é só termo inglês. Só termo. E as pessoas, eu não sei se elas estão habituadas ou se elas querem se mostrar de forma diferente, porque sabe, fala outro idioma. Mas me fale. Sim, mas é isso. Tem gente que fala para aparecer e aí não tem muito o que a gente resolver. Se a pessoa acha que é bonito fazer isso, ele vai falhar na comunicação. Mas a maioria usa o ser do dia a dia. O aluno chegou para mim e falou assim, Miziara, você pode me dar uma ajuda? Eu falei, claro, o que você precisa? Ele falou assim, então, vou fazer o seguinte contigo. Eu vou te mandar um invite, que a gente vai fazer uma reunião de kick-off, para passar um overview sobre mudança de mindset. Nós estamos com um turnover muito grande, nós fizemos um brainstorming, e os nossos stakeholders pediram para a gente separar um budget para atender esse target. Esse job tem um deadline do dia 30, o senhor tem como ajudar? Eu falei, tem, se o senhor definir qual é o idioma. Qual é o escopo desse negócio? Eu falei, meu Deus. Então, assim, a pessoa usa o sinônimo em inglês. E eu até entendo, eu entendo, mas assim, será que todas as pessoas vão entender? Porque não é falar inglês ou não, é um termo técnico em inglês, que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, existem muitos termos que as pessoas podem não entender. Eu vou citar um, que eu costumo falar nas minhas palestras, mas eu vou compartilhar contigo aqui para o seu público, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando. Para ver como não tem uma lógica, assim, que não é tão simples assim. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Se eu usar um termo, eu tenho que explicar o que é. Então, como é que eu faço? Ô, Mau, eu vou usar aqui alguns slides, algumas telas aqui na nossa conversa. Pronto. Expliquei slides sem ser agressivo. Claro. Mas como é que as pessoas fazem? Mau, eu vou usar aqui alguns slides. Slides, eu não sei se você sabe, são as telas aqui. Está me chamando de burro. Aí, chama de burro. Aí, chamou de burro. Aí, a pessoa fala, caramba, rapaz. Você não sabia que isso é slide? É. Mau, o Gil foi a Fortaleza. A Fortaleza aqui, não sei se você sabe, é a capital do Ceará. Chamou de ignorante. Mas eu falo assim, Mau, o Gil foi a Fortaleza, é a capital do Ceará, e foi muito legal, foi muito bem recebido. Claro. Se eu tivesse alguma dúvida, você acabou de me resolver. Quem não sabe, entende no contexto, e quem já sabia, não acha que está dando aula da sigla. Ou seja, como é que eu faço se eu tiver que usar uma sigla, um termo técnico? Uma tradução sutil. O que não fazer? Ah, para quem não sabe, para quem sabe. Até porque quando a pessoa fala para mim assim, olha, teve uma decisão da STF, STF que para quem não sabe é o Supremo Tribunal Federal, eu penso assim, tá, e para quem sabe é o quê? Também é o Supremo Tribunal Federal, não tem para quê. Ah, teve aí uma direção da OMS, que para quem não sabe, a Organização Mundial da Saúde, eu falo, para quem sabe é o quê? Para quem sabe é o quê? É a mesma coisa. Então, não, uma decisão da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Claro, claro. Tem muita gente que faz, Mau, tem gente que está ouvindo a gente aqui. Claro, que perfeito, que legal, que legal. E a pessoa fala assim, olha, muita gente começa suas apresentações assim, eu queria que no mundo corporativo a gente começasse a tirar esses pontos. Então, eu vou compartilhar essa informação. Por favor. A pessoa começa sua apresentação assim. Muita gente já ouviu ou faz isso. Olá, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miziara. E eu penso, para quem te conhece, qual é o teu nome real? Está foragido? Está devendo a receita? Porque eu não estou entendendo. Para quem não me conhece, Guilherme Miziara. Para quem te conhece, Guilherme Miziara também. Então, olá, pessoal, eu sou Guilherme Miziara. Então, cuidado com essa tradução, com essa explicação. Totalmente desnecessária. Desnecessária. Surge o discurso, aumenta o que você vai falar. A gente fala tanto de assertividade, de falar de forma positiva, de forma direta. E a pessoa que está falando isso não tem nem ideia. Ela está... É um vício de linguagem. É um vício de linguagem, exato. Porque não precisa. Só que a pessoa faz... Então, assim... Ou já viu em tantos outros lugares falar assim que acha que é assim. Esse é o ponto. Assim, a pessoa que faz isso, ela... Assim, está errado fazer? Não está errado, mas a gente não é influente. Não ajuda em nada. Claro, claro. É igual, já que a gente falou sobre isso, vou só pegar um elemento de conclusão de apresentação. Eu costumo dizer que as pessoas concluem as suas apresentações. Então, trouxe atenção. Aquilo que a gente falou do norte, da direção. Depois você vai argumentar, tomando cuidado com as adequações de linguagem para a pessoa compreender. Traduzindo de forma sutil. E depois você tem que completar, finalizar a sua apresentação. Só que a maioria das pessoas conclui da pior forma possível. A conclusão mais famosa do Brasil, mas que não é a melhor, é conhecida como conclusão, seu Jorge e Ana Carolina. É a conclusão, é isso aí. É isso aí. Então, a pessoa fala, bem, então, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí o quê? Aí você fala, não, então, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Pelo amor de Deus. Você mostrou um monte de projeto legal, agora eu falo, olha, é mal. Você acabou com a apresentação inteira que você fez. É mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. E o resto? Acabou. É igual o resto. E a pessoa fala, bem, gente, então, acho que era isso aí. Por hoje é só. Não, não é assim. Como é que a gente termina a apresentação? Passando o bastão para o próximo. Eu falo, mal, esse é o nosso projeto, você aprovando, semana que vem já está com ele na rua. É assim. E aí você vai aprovar se você quiser. Se você não quiser, tudo bem, mas eu vou passar a bola para você. Falo, olha, agora é contigo. Mas as pessoas não, acham que a apresentação é fazer a sua parte. É, tirou da frente, né? Isso. Eu coloquei, tirei da frente. Fiz o meu. Fiz o meu. Agora, eu tenho uma ação após, né? Exatamente. Eu tenho que ter uma... O Mark Jusen, a ideia do call to action, de chamar ali para a ação, de convidar a ação. E é isso. Você gostou disso? Vamos fazer isso. Faça. Saiba mais. Saiba mais. Clique aqui. Clique aqui. Não perca a oportunidade. E pessoal, e realmente você falando é verdade. Aliás, é isso aí, é um clássico. É um clássico. É um clássico. Então, assim, qual é a ação que você quer? Aí alguém pode falar, não, mas eu não quero nada de uma ação numa palestra. Então, você quer uma reflexão. Então, assim, eu poderia terminar uma palestra falando assim, pessoal, peço então que vocês coloquem em prática essas técnicas de comunicação, compartilhem com a sua equipe e treinem. Pronto, trouxe aqui verbos. Então, coloquem em prática, pratiquem e treinem. Tem uma ação. Ação. Ou posso terminar com uma reflexão. Poderia falar assim, Mau, eu quero terminar aqui pedindo que você reflita como as reuniões seriam muito melhores se todo mundo conhecesse as técnicas de comunicação. É uma reflexão final. Então, você sai pensando sobre. Então, peço que você pense, que você reflita. Então, pode não ser uma ação direta. Porque, às vezes, você não está vendendo nada, mas finalizar com algo que realmente faça a pessoa pensar sobre o que você falou depois que a palestra acabar. Se você falou e a pessoa não pensou depois, não teve efeito. Uma aula é boa quando as pessoas pensam e colocam em prática depois que ela termina. Que fantástico, Guilherme. Que legal. Você está falando aí. Eu estou pensando em todas as bobagens que eu já fiz na minha vida. A reflexão. Não é? A reflexão. Puxa vida. Eu tinha... Eu tenho... Teve uma época da minha vida que eu virei palestrante também. Hoje eu sou também... Eu tenho aquela palestra que eu até comentei com você. E eu tive uma oportunidade de fazer uma palestra no auditório. Nossa. Estava lotadíssima. Legal. Eu era com as pessoas assim. Estava lotadíssima. Aham. E eu te confesso que eu estava com muito medo. Muito medo. Mas um medo... Não um pânico, mas um medo forte. É o compromisso que você tem com o povo. Exato. Enfim. É. E eu tenho uma... Eu tenho pressa para falar e às vezes eu engasgo. Eu sou o gago. Não gago de... Sim. Eu repito às vezes uma sílaba, sabe? Vamos lá, né? Aham. Bom, eu entrei na palestra, Gui. Eu falei... Eu estou ferrado porque esse meu medo... Eu vou falar várias bavavamos, né? E eu vou perder completamente o foco. E você estava me contando... Aliás, é uma pergunta. Não sei se o que eu fiz foi bom ou não. Eu abri a palestra assim. Eu abri dizendo o meu problema... Porque eu sabia que se eu fizesse isso, ia ser um desastre. Então, eu falei... Gente, eu tenho um problema de repetir alguma sílaba. e eu queria já compartilhar com vocês esse problema para que vocês não fiquem contando quantas vezes ou deem risada enquanto isso. Quando eu fizer isso, a gente para e a gente comenta sobre o assunto. Foi uma forma, Gui, de eu tentar me acalmar. Perfeito. E você acredita que eu não gaguejei? Então, era esse... O que é isso? Eu fiz certo ou fiz errado? Eu expus o meu problema. É isso mesmo? Esse é o... Ou eu devia gaguejar e... Isso. O que acontece? A gente não deve fazer qualquer tipo de consideração assim, porque nós temos na literatura... Quando eu digo literatura, a parte de comunicação, os livros que reforçam isso tecnicamente, dizem que no início, como eu falei do enquadramento, no início é o momento em que as pessoas decidem se vão te escutar ou não. Tem até uma faixa de tempo. Hoje eu vi que eu fiz errado já. De 30 segundos. Quer dizer, o pessoal ficou olhando e ele veio gaguejar. De 30 segundos a 3 minutos é o tempo que eu tenho para você desejar me ouvir ou não. Ou seja, o pessoal quando começou a ouvir o nosso podcast, em até 3 minutos o pessoal decidiu se vai ouvir ou não. Claro. Se passar disso, já era. Então, esse é o ponto. Chegou a 3 minutos... Não, não. Na verdade, é ainda pior. 30 segundos é o tempo da pessoa desistir. E 3 minutos é o tempo dela pensar assim, hum, acho que vai ser bom. Acho. Ela não tem certeza. O primeiro, ela desiste. É, voltar àquele exemplo que eu falei, né? Oi, Malta. Oi, Malta. 30 segundos a pessoa desiste. Menos que isso até, mas 30 ela toma a decisão. Então, no início, a gente recomenda não trazer qualquer tipo de problema. Sempre coisas positivas. Até porque você tem a chance de não gaguejar. Mas se tivesse gaguejado, pensa comigo, é porque a gente... Eu quero comentar sobre isso, que é algo muito frequente. Muitas pessoas fazem isso, mas não é a melhor técnica. Por quê? Porque é onde eu confio ou não em você no início. Quando você se defende, o orador acha que ele está minimizando a expectativa. Ou a intenção dele é essa. Mas, para o público, dá uma ideia de perda de tempo, de que não vai ser tão bom quanto esperava. Ou seja... Entendi. Já caiu a qualidade do negócio. A qualidade. Então, eu vou pegar alguns exemplos práticos. Se eu fosse dar uma aula... Uma pergunta. Desculpa. Por favor, não. Por favor. O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter aberto... Eu, na verdade, não comecei, né? Eu abri, aí eu falei, olha, gente... É isso. Eu abri um pouquinho e aí falei, o que eu deveria ter feito? Ter continuado no momento da gagueira, parar e falar, gente... Ou deixar, porque isso é um ponto de atenção. Claro. Se ficar muito forte, a gente pode comentar. Eu vou dar um exemplo aqui. Pegando aqui o exemplo prático. Entendeu a minha pergunta, né? Sim, perfeito. O que você vai fazer? Então, se você chegar lá para falar, imagine que eu estivesse muito nervoso. O que você acha para o público que é melhor? É melhor que eu não diga que estou nervoso e 90% das pessoas perceberem e 10% ficarem na dúvida. Ou eu dizer que estou nervoso e garantir 100% de pessoas sabendo que eu estou nervoso. Melhor dúvida, não é? Perfeito. A mesma coisa. Então, como é que eu faço? Então, não devo falar. Tem gente, olha, gente, eu botei uma apresentação assim. Gente, acabei fazendo hoje de manhã, você me desculpa. Não desculpo. Não desculpo. Por quê? Porque você teve uma semana para fazer. Claro. Gente, eu estou aqui com um pouquinho de febre, vocês entendam? Não quero entender. Muita gente vai entender, mas boa parte não. Então, se você estiver com febre, estou botando a distância, você está com febre, está lá falando com a pessoa e as pessoas estão entendendo, não tem problema nenhum. Então, as pessoas vão conseguir compreender o que você está falando. Então, qual é o ponto aqui que eu quero mencionar? Qual é o ponto chave aqui na nossa conversa? Aqui, falamos da posição do cenário. Você percebeu? Piscou a tela, nós olhamos para ele e foi... Aí não tem como. Não, você é um mestre. É um bom exemplo, não é? É um mestre. Perfeito. Mas continue. Parece até que fizeram de propósito. Cara, aqui deu uma aula de verdade. Que legal. Que legal. As pessoas armaram. Isso está armado, não é possível. Nossa, perfeito. Para quem está no podcast e não está nos vendo, nós estávamos num papo extremamente interessante. E a gente tem uma tela aqui onde está passando o logotipo da empresa e a tela piscou. Saiu o logotipo, apareceu uma tela de aqui. Na hora, nós dois olhamos para a tela. Foi impressionante. Ou seja, o ponto de atenção mudou. E quem está assistindo ao vídeo não conseguiu mais prestar atenção no que eu estava dizendo. Claro. A hora que eu já mudei, isso. Por isso. É, a pessoa fala, meu Deus. Ih, ele não viu. E a pessoa não está prestando atenção no conteúdo que é o relevante. É só para mostrar na prática como isso funciona. Voltando. Então, voltando, agora que falamos sobre aí, sim, é possível voltar. No início, imagine que eu fosse fazer o seguinte. Que eu fosse dar uma aula e o professor não pôde. Eu fui substituir alguém. Eu ia falar lá que eu estava falando se eu estiver com febre à distância. Eu não vou falar que eu estou com febre. Por quê? Porque isso não vai soar mais nada. Não acrescenta em nada. Não acrescenta, é isso. Ou só se a pessoa quer que alguém tenha... Se a apresentação vai ser ruim ou é uma pena. Eu já estou falando que vai ser ruim. Esse, Mau, é o grande ponto. Que legal. As pessoas não têm pena do orador. Não. As pessoas querem saber o que elas ganham. Claro. Como a gente já falou. Eu vou gastar um tempo, vou consumir o meu tempo, que é a coisa mais valiosa do mundo, para receber uma informação legal. Exatamente. Se a informação não for legal, vou embora. Vou embora. Vou fazer outra coisa. As pessoas não têm pena. Quando eu digo que não têm pena, alguém pode ficar assim, meu Deus. Não. Não tem pena, mas o público não quer o mal do orador. Sim. Então, isso é importante. O público quer, pelo contrato, se pode ser um sucesso. Claro. Se eu for uma palestra, eu torço para ser um sucesso. Claro. A pessoa que vai à minha aula, ela torce para ser boa. Claro. Ninguém vai assim, tomara que seja o pior módulo do curso. Não, não. Claro isso. Então, assim, você tem a torcida do público, porque você ganha, ela ganha também. Mas se você disser que vai ser ruim, eu vou acreditar em você. A sinopse do seu filme está ruim. O trailer está ruim. Então, imagina o filme. É isso que acontece. Então... No Masterchef tem um negócio... Não sei se você assiste o Masterchef. Não costumo assistir muito, não. Mas sabe o que é o Masterchef? Sei, sei o que é. As pessoas têm uma prova de fazer uma comida, né? E são avaliadas pelos chefes. E aí, a comida não ficou boa. Ela já chega para o chefe e fala, olha... Já... Ficou uma porcaria. Não é. Eu não queria fazer isso. Quer dizer, obviamente, o chefe... O chefe vai falar, nossa, está ótimo. Nossa, está... Mas continua. Muito bom o papo. Sensacional. Ótimo exemplo, né? Sensacional. A pessoa vai falar, não, realmente, não. Mas ficou bom. Você está muito crítico. Exato. Raríssimo acontecer. Mas vamos lá. É muito difícil. Então, qual é a saída que nós temos? Primeiro, não falar. Porque você não vai... A pessoa que fala quer minimizar a expectativa. Mas o que eu posso fazer? Imagina, então, que eu vá dar uma aula no lugar de um professor que não pôde ir. Eu tenho duas formas de começar. A primeira, ruim. Oi, Mau. Vou botar aqui um podcast que você tivesse convidado outra pessoa e eu vim. Imagina que isso pudesse ser possível. Oi, Mau, tudo bem? Vamos iniciar aqui o nosso podcast. Eu quero primeiro me desculpar que quem ia vir aqui era o João Silva, né? Mas o João Silva não pôde vir. Ele pediu que eu viesse aqui para atender você. Puxa, eu já entendi. Eu não sou especialista, assim, tanto quanto ele. Mas, assim, dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer aqui o que der. Você é horrível. Fala, meu Deus, que tragédia. Que tragédia, cara. Mas eu posso fazer melhor. Vou manter aqui um tom bem tranquilo, porque eu poderia ser mais expressivo. Oi, Mau, eu sou Guilherme Miziara. Vou iniciar aqui no podcast. Você ia falar com o professor João Silva. Mas o professor João Silva teve um problema pessoal, não pôde vir. Ele pediu que eu viesse atendê-lo. Fiquei muito feliz com o seu convite. Trabalho há 15 anos já com esse tema. Tenho certeza que vamos ter uma boa conversa, onde vou poder auxiliar seus ouvintes em como comunicar com qualidade suas ideias e influenciar qualquer pessoa que eles queiram. Sensacional. Resolvido. Sensacional. Então, não é para trazer problema. No início, só coisas positivas. Aí, no mundo corporativo. Ah, Guilherme, mas eu tive uma queda de atingir 90% da meta. Faltou 10%. Eu fiquei devendo 10%. Como é que você vai começar? Olá, Mau. Eu vou apresentar aqui os nossos resultados. Nós ficamos 10% abaixo da meta. E o objetivo dessa reunião é mostrar três caminhos que nós pensamos para conseguir corrigir isso e no próximo mês já ter um resultado positivo. Maravilhoso. Acabou. Como é que a pessoa faz? Esse problema é um problema e eu já tenho uma possível solução. Mas a pessoa não. Fica, Mau, eu vi falar aqui, 10% abaixo. Sabe como é que é? A culpa não é minha. É aí o dólar. Fica justificando. Eu não quero saber da sua justificativa. Eu quero saber como é que soluciona. Então, você lá. Não gaguejou. Mas se tivesse gaguejado, vamos botar que metade tivesse percebido. Outra metade não. Será? Bom, não importa. Que um não tivesse percebido. Um. Você está no lucro. Porque se você falar, 100% das pessoas saberão. Eu deveria ter ficado quieto e gaguejado. Tudo bem. Claro. Não estou me culpando. Eu estou aprendendo. Que legal. Trazer coisas positivas. A direção positiva. Se não era você, por que você? É porque você. Se alguém te botou lá, não é porque você caiu do céu. É porque você é uma pessoa competente. De repente, não é melhor naquele momento, mas é a pessoa que está lá apta a fazer. Seu chefe pediu para você fazer uma apresentação. Não fala, ah, é que o meu chefe não pôde vir. Vou tentar. Vou tentar. Melhor do que desmarcar. Não. Meu chefe não pôde vir. Estou com ele há seis meses nesse projeto. E a ideia é construir com vocês isso, isso e isso. Sinto. Perfeito. Pronto. Muito legal. Então, não trazer o foco para a parte negativa. Vou pegar... Só para finalizar esse ponto, a gente chama a atenção porque a gente não quer. Então, assim, se você chegar para a criança e falar assim, olha, vocês podem brincar à vontade aqui. É, é uma maneira de a gente achar que... Se defender. Se defender, essa palavra. Só que o público não entende dessa palavra. Não entende de uma coisa que não vale a pena. Claro, não entendi. Está claríssimo. Aliás, que... Falar para a criança... Uma aula. Falar para a criança assim, olha, vocês podem brincar aqui à vontade. Só não pode botar a mão na tomada. Pediu. Está pedindo. Aí a pessoa falou assim para mim, não, William, mas eu falo para minimizar. Acho que dá certo. Vou trazer um último exemplo, então, para a gente fechar esse conteúdo. Ah, você acha que minimiza a expectativa? A pessoa falou, acho que sim. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Imagine uma pessoa, você está dentro do avião, vindo do Rio para São Paulo. O piloto bota a voz lá e fala assim, Olá, senhoras e senhores, aqui é o comandante Guilherme Miziara. Nós vamos começar o nosso procedimento de subida, rumo a São Paulo. Eu estou um pouco tenso, é minha primeira vez nessa aeronave, está chovendo muito. Aí eu falo, olha, eu saio do avião. Você sai. É o meu primeiro voo. É o meu primeiro voo. Estou muito ansioso para fazer esse voo. Fiz muitos treinamentos, mas esse é o meu primeiro. Isso. Estou vendo que a rota está bastante complicada. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Claro. Mas de repente, você já pegou um voo com a primeira vez do piloto, só que ele não te falou. Claro, claro. Ele não te falou. Ótimo, não precisa me vender. E você achou que era só turbulência. Agradeço demais a orientação. Muito bom. Miziara, quem que te contrata pelas empresas? Como é que você... Eu sei que você faz esses treinamentos em empresas nacionais e multinacionais de grande porte. Deve ser maravilhoso um treinamento seu para uma empresa. Aliás, eu vou até verificar na Lentbis. Perfeito. Como é que vou... Quem é a pessoa que te localiza? Quem é que te contrata? Por onde vem? Vem para o marketing? Vem para o RH? Por onde vem? Normalmente, vem pelo Departamento de Recursos Humanos, de gestão de pessoas, treinamento. Eles vêm até mim, eles se acessam lá pelo site. Eles entram no meu site, o miseracomunica.com.br. Ou pelas redes sociais. Cada vez mais, as pessoas não têm contato público pelo LinkedIn, pelo Instagram. É muito comum acontecer também. Então, as pessoas acabam... Hoje é muito fácil achar as pessoas. Aqui, a pessoa que vai me assistir aqui ou que vai me ouvir, a pessoa já tem ali o meu contato. Então, é muito simples assim. Normalmente, o que acontece, Mal, é que as pessoas assistem a alguma palestra minha, elas... Eu faço nas empresas para algum setor, depois do setor chama. Então, normalmente, o Departamento de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, onde eu vou dar as palestras em eventos, mas principalmente nessa parte de comunicação em apresentações, comunicação interna, e negociação e gestão de conflitos, que são áreas que precisam ser trabalhadas, mas as pessoas já fazem no dia a dia. Mas a ideia é conhecer de forma técnica, profunda, com a metodologia da escola de Harvard, por exemplo, mas de forma leve e com exemplos do cotidiano. Claro. Isso é o que eu acredito. Essas suas dicas. Você coloca a gente a pensar realmente, e acho que todo mundo aqui que está escutando, se identificou em alguma ação positiva ou negativa do que você fez. É verdade, meu amigo. Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado pelo conhecimento absurdo seu em participar desse podcast. Em nome da NetBiz, em meu nome, te agradeço demais. Fica aqui a dica. Fica aqui a dica. Para compartilhar esse podcast com quem você quiser, eu acho que a comunicação interna de dentro de uma empresa é um fator extremamente difícil, compartilhar conhecimento com pessoas, as pessoas pensam diferentes, são diferentes, e esse treinamento eu acho que tem tudo a ver. Fica aqui a dica, compartilhem, usem, usem com sabedoria, que foi uma aula hoje aqui. Obrigado. Só agradecer mesmo assim a seu convite, desejo que as pessoas tenham gostado bastante, que elas comentem, que elas entrem em contato com a gente, porque esse projeto é maravilhoso. Não só esse podcast, que elas assistam aos outros, muita coisa relevante do mundo corporativo, pessoas que já sabem se comunicar, que têm experiência, podem fazer sempre melhor. Sempre melhor. Eu, por exemplo, nadava há 10 anos, e quando eu fui nadar, o professor falou, você sabe nadar? Eu falei, sei, eu mergulhei na piscina, e quando eu terminei ali de fazer a piscina que ele pediu para olhar minhas habilidades, ele falou, então, é que você está confundindo nadar com sobreviver ao meio líquido. São coisas bem diferentes. Então, todos já sabem se comunicar e negociar, mas tecnicamente eu posso fazer melhor, e eu peço que as pessoas realmente compartilhem, mas mais do que isso, coloquem em prática tudo. Obrigado pelo seu convite, fiquei muito feliz, o tempo passou voando. Não é gostoso? Desejo que para você e para os colegas que ouviram e assistiram também. Eu te agradeço demais. Muito obrigado, Guilherme, foi um enorme prazer, de verdade. Obrigado, amigo, até uma próxima. Valeu. Obrigado, Guilherme, foi um enorme prazer.